Olá, sejam bem-vindos em nosso canal. Agradecemos a sua presença e a sua audiência. Aqui quem vos fala é Luiz Pereira, Negócios Imobiliários. Trabalhamos nos estados do Pará, Mato Grosso, do Sul e Tocantins. Hoje nós vamos apresentar uma fazenda com preço de ocasião, preço de oportunidade. Uma fazenda que já está implantado, lavoura, há seis anos. Quando nós falamos no Vale do Araguaia, falamos de uma região abundante em chuvas. Chuvas que promovem safra e safrinha, grande produtividade. Uma fazenda no município de Abreolândia, entre Abreolândia e Dois Irmãos, Estado do Tocantins, uma fazenda espetacular para agricultura, já implantada na fazenda. Área total, 1.118 hectares, 231 alqueirões. Uma fazenda de dupla aptidão. Área aberta, 460 hectares, já plantando soja há sete anos. Há também 90 hectares com licença para abrir, aptos a abrir e plantar lavoura, acrescentando para 550 hectares de lavoura. Atualmente a propriedade está arrendada por cinco anos, restando apenas dois anos para concluir o contrato. Altitude 238 metros, uma topografia plana, semiplana, levemente ondulada, totalmente mecanizável, argila de 25% a 35%. O tipo de solo tem terra amarela macia, terra amarela com cascalho, chumbinho, e uma grande parte, um terço mais ou menos da área, em terra vermelha, macia, espetáculo de argila e parte pequena com cascalho e chumbinho. Mas grande área é uma terra vermelha, terra de cultura, terra maravilhosa. Índice pluviométrico 2.000 a 2.200 milímetros, isto significa safra e safrinha tranquilamente. Recursos hídricos, córrego com água perene, uma represa e sete nascentes de água, aptas para criar novas represas. Logística espetacular, 22km do asfalto, 30km da sede do município de Dois Irmãos, muito próximo da sede da Frísia Cooperativa, armazém e secador, 220km da sede do município Capital Palmas, 15km do armazém de grãos, 8km de estrada de chão, estrada de escoamento de soja, 365 dias por ano, tráfego normal, benfeitorias, casa, sede muito boa com espaço de lazer, dois apartamentos para funcionários, energia elétrica, internet, curral, barracão de máquinas fechado, de 660 metros quadrados, Documentação totalmente regularizada, CAR, GEL, CCIR, ITR. Preço por hectare, 26.860 reais. Preço por alqueirão, 130 mil reais. Preço total, 30 milhões e 30 mil reais. Condições de pagamento, entrada e o saldo a combinar, comprador e vendedor. Caro amigo, você que está no Tocantins, Maranhão, Pará, Mato Grosso do Sul, nós te convidamos, traga o seu imóvel para nós vendermos. Nós temos potenciais compradores. Aqui estão os números que você pode entrar em contato conosco. Ligue já, não perca tempo, nós vamos vender a sua fazenda. O melhor potencial de compradores está na Luiz Pereira.